E aí família, tudo verde com vocês? Duas bombas aí nesse comecinho de noite de terça-feira Quero atualizar vocês, então por favor fique comigo até o final Só lembrando que é um vídeo patrocinado pelo OneFootball Você que gosta de ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do futebol O aplicativo é OneFootball, totalmente gratuito Tem pra Android, tem pra iOS Além de você poder assistir também a Boom Desliga ao vivo e de graça Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição pra você baixar Lembrando que você pode acompanhar o que vai rolar entre Palmeiras e Corinthians também Belezinha? Chegou no vídeo até aqui? Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative também o sino de notificação aí Pra você não perder nenhuma informação sobre o Verdão Hoje de manhã eu trouxe um vídeo pra vocês Não chegou notificação? Assista lá, tá? Vai lá depois de terminar esse vídeo aqui Assista a outra informação que eu trouxe mais cedo aqui também Como eu falei pra vocês, duas bombas Quero começar falando sobre Botafogo negociando com Palmeiras Para comprar o Patrick de Paula, tá? E vocês estão estranhando porque vocês viram aí o Danilo na capa? O que que eu quero dizer com isso? Calma que eu chego lá Até então a informação é que o próprio Patrick de Paula teria dado o ok Porque no momento ele acabou se tornando aí a terceira opção do Abel, né? Quando sai o Danilo acaba entrando o próprio Jailson Só que tem algo que me preocupa e eu vou comentar Antes deixa eu falar de valores com vocês Parece que a conversa lá é de que seria algo em torno de um pouquinho mais de 6 milhões de euros Em torno de 35 milhões de reais por 80% do Patrick de Paula Gente, confesso que esse valor eu não faria negócio Cassia, você tá maluca? 35 milhões no Danilo que... Desculpa, no Patrick que tá aqui parado sendo a terceira opção Gente, se fosse 35 milhões de reais 6 milhões de euros Por 50% do Patrick eu venderia Mas por 80% eu acho um valor muito baixo Eu sei que a multa dele no momento é 100 milhões de euros É euros, isso mesmo É muito alta Eu sei que ninguém vai chegar aqui e vai pagar os 100 milhões Até porque ele não está no seu melhor momento Mas... É um jogador que precisa trabalhar muito com ele isso aqui, ó Cabeça, sabe? Porque ele tem futebol, cara Ele sabe muito bem jogar Talvez ele não tenha aceitado muito, né? A parte de ter perdido a titularidade Aquele jogador novo que não conseguiu assimilar Tudo que vem acontecendo na carreira dele nesse começo E por isso ele se perdeu Mas eu tenho certeza que é um garoto que a gente vai ouvir falar muito ainda Então você acaba vendendo o cara ali por pouco Eu acho pouco, tá? Porque eu sei que esse dinheiro vai entrar nos caixas do Palmeiras Esses 6 milhões de euros E não vai ser convertido num nove Espere estar enganada Mas eu acredito que não venha esse cara E por que eu falei que me preocupa mais ainda? Porque eu acredito que o Palmeiras não consiga segurar o Danilo O Danilo até o final do ano Se o Palmeiras conseguir segurar o Danilo até o final do ano Será um milagre Porque eu acredito que na janela aí do meio do ano Pode ser que o Danilo saia Já chegaram várias propostas pelo Danilo E aí com a ausência do Danilo Você teria o Jailson talvez de titular E o Patrick pra substituir Eu gosto muito do Patrick Apesar de, como eu falei, de ter citado Não estar no seu melhor momento Mas eu acho ele um cara muito inteligente Pra jogar, pra chutar de fora da área Ele tem aquela visão legal, né? Ele não é só um volante e tal Que só usa ali pra fazer marcações E desarmar jogadas Ele sabe o que faz com a bola no pé Repito, não está no seu melhor momento Vem deixando a torcida do Palmeiras Triste com a sua atuação Nos momentos que ele entrou Não foi, não deu o seu melhor Mas eu, como eu falei Eu acho que é isso, ó É o principal Tem que trabalhar com o Patrick nisso daqui, ó Enfim Vamos ver o que vai acontecer nessa negociação Por enquanto é apenas uma negociação Então não está nada formalizado E eu quero de verdade saber a opinião de vocês Essa é a minha Esse valor por 50% do jogador A gente conversa Agora, por 80% eu acho pouco, tá? Mas deixo a opinião de vocês Sei que vai ter gente discordando de mim Segunda bomba do dia aí, né? Tanto a torcida do Palmeiras Quanto a torcida do Corinthians Está revoltada Por que, Cássia? Gente, o árbitro Matheus Delgado Lembra? Esse nome lembra vocês aí? Vai apitar Palmeiras e Corinthians Sabe quem é Matheus Delgado? Bom, ele tem 23 anos Mas, gente, eu não vou colocar a idade do cara aqui Como um empecilho Como, ah, não vou crucificar o cara Porque ele é novo, não Mas pela cagada que aconteceu Na copinha Era ele que apitava Palmeiras e São Paulo Daquele jogador Daquele torcedor Que entrou com a faca E estava ali pra finalizar o jogo E ele não finalizou Ele esperou realmente terminar Nos acréscimos que ele tinha dado Os jogadores do Palmeiras Do São Paulo Enfim, peitaram ele ali Foi uma bagunça só Vocês lembram muito bem do que aconteceu Então por essa imaturidade Falta de experiência Ele não poderia pegar um clássico Para apitar Ele pode tanto prejudicar o Palmeiras Quanto prejudicar o Corinthians Eu não estou aqui pra dizer que Nossa, já era Perdemos o jogo Vai apitar a favor do Corinthians Não Não é isso que eu quero dizer Eu quero dizer que é um árbitro Que não tem experiência Mas Cássia Ele precisa ter a sua primeira experiência Pra sim Né A gente fala muito isso no emprego Só que pra isso Ele precisa apitar Outros jogos Outros Talvez Um jogo com um pouquinho mais ali De É Um clássico Mais Mais suave Né Chegar Não chegar apitando já Um Palmeiras e Corinthians Com profissionais Eu acho que ele precisa realmente De um pouco mais De experiência Pra depois Apitar um clássico O clássico do Brasil Cara Pra mim da América Latina Né Palmeiras e Corinthians Pra mim é da América Latina É Enfim Eu acho Que não é Não seria o nome Pode ser que surpreenda Gente Né Surpreenda Mas Nem a torcida do Palmeiras Nem a torcida do Corinthians Gostou Desse árbitro Que vai apitar o jogo Entre Palmeiras e Corinthians O que resta pra gente é torcer Querer trazer informação pra vocês E saber a opinião de vocês Se vocês estão de acordo Se tá tudo bem ou não Teria que ser outro árbitro Deixa a opinião aqui Que é muito importante Vejo vocês aí Com mais notícias do Palmeiras amanhã Um beijo Um abraço Boa noite Até mais E avante Palestra Tchau